E aí, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, a gente vai ver um pouco aqui sobre a história da Odisseia, escrita por Homero, deixada por Homero lá no século VIII a.C. Para falar da Odisseia de Homero, a gente tem, primeiramente, que falar um pouquinho sobre a Elida. A Elida, que foi um poema épico de Homero. Homero, para quem não sabe, foi o grande poeta épico da Grécia Helênica. Nesse período ali, aproximadamente, vive ali entre aproximadamente 8 a.C., de 8 a 7 a.C. Nesse momento, na Grécia, não se tem registros absolutos de fatos realmente históricos, mas se tem ali o registro trazido pelos poemas de Homero, a Elida e a Odisseia. Esses poemas, eles compõem toda a mitologia, o pensamento mitológico grego. Então, nesse período, a gente fala o que a gente chama de período helênico, porque ele gira em torno ali da, primeiramente, da Ilida, da Rainha Helena, da guerra que aconteceu, da Guerra de Tróia, por conta da Rainha Helena. Então, esse período, tudo que temos conhecimento, todo conhecimento que nós temos hoje sobre o período, é deixado por Homero. é histórico? Não. Ninguém sabe até que ponto, até que parte, houve realmente uma grande guerra de Tróia, se houve ali, se existiu algum guerreiro como parecido com Aquiles. Ninguém sabe. Mas, é todo o registro que nós temos. Então, ele tem um certo valor para a história. Olha só. Essa Ilida, cujo principal herói é Aquiles, ela vai narrar os últimos acontecimentos ali, dos últimos dias da chamada Guerra de Tróia. Essa guerra, ela durou aproximadamente 10 anos. Então, aqui, nesse poema épico de Homero, ele está tratando ali do desfecho da guerra, como que a guerra acabou. O principal herói, como eu disse, é Aquiles. E aqui, nesse finalzinho, Aquiles vai traçar uma disputa contra, com o rei Agamemnon, de Micenas. E, curiosamente, o rei Agamemnon não era o seu inimigo. Pelo contrário. Ele era o seu comandante. Mas Aquiles, ali, uma pessoa muito teimosa ali, muito corajoso também, ele vai brigar com o seu comandante. Por quê? Por causa do sequestro de Briseida, que era uma jovem filha dos inimigos, mas que Aquiles acaba se apaixonando por ela. Aquiles, né, Ilida, ele é o primeiro modelo de herói a ser seguido pelo homem grego, tá? Pelo povo grego. jovem, belo e, principalmente, corajoso e irado. Alguém que transforma a sua ira, a sua raiva, né, em uma motivação para lutar. Então, essa primeira figura, essa é a primeira figura passada como modelo, a de Aquiles. Já em A Odisseia, o segundo poema épico de Homero, cujo principal herói é Ulisses, né, Ulisses na tradição, na tradução latina, né, na grega mesmo, o nome dele seria Odisseu, né, eu prefiro falar Ulisses porque eu acho até mais fácil, mais fluido para a gente, né. Então, Ulisses, após o fim da Guerra de Troia, né, de 10 anos, que durou 10 anos, ele volta para casa. Ele fica mais 10 anos, então, tentando retornar para casa. Ulisses, ele era primo de Aquiles, né, na história, ele era rei da ilha grega de Ítaca. Tá? Então, nesse retorno para casa, ele fica mais 10 anos. É curioso que ele sai, ele sai de casa quando o filho dele, Telemaco, tinha um mês de idade e só reencontra o filho dele já com 20 anos, quando o filho dele já tinha 20 anos de idade, né. Por que ele demora esse tempo todo? Porque uma série de desventuras, de peripécias, de acontecimentos, acaba atrasando seu retorno, tá? Ele era um homem muito corajoso, mas também muito perspicaz, muito inteligente, engenhoso. E isso, essa perspicácia dele, acaba salvando a sua vida dos perigos encontrados durante seu retorno. Então, gente, Ulisses, ele é o segundo modelo de herói a ser passado para o povo grego. inteligente, astuto, né. Uma pessoa capaz de utilizar, de criar situações, de elaborar situações, de elaborar planos para conseguir fugir dos problemas. Tanto a Odisseia, quanto a Elida, e a Odisseia principalmente, elas não são narradas com um encadeamento cronológico certinho. Ou seja, ela primeiro apresenta um fato que está acontecendo aqui agora, outro que está acontecendo, outro que está acontecendo no passado. E assim, no final das contas, depois que o leitor lê tudo que ele tem que juntar na sua cabeça a ordem cronológica dos fatos, tá? Então, olha só, alguns antecedentes aqui que a gente tem que tratar. Primeiramente, aquilo que eu falei, que o Ulisses sai de casa e fica 20 anos fora de casa, né, 10 anos de guerra, mais 10 anos navegando rumo à Ítaca. ele acaba caindo em várias armadilhas, ele se envolve em confusões, tá? O que que acontece? Penélope, a esposa de Ulisses e Telema com seu filho estão em Ítaca, né? Penélope, diante, né, a rainha de Ítaca, diante da demora do seu marido, ela acaba sendo pressionada, pressionada pelos súditos, pressionada por um grupo de opositores que acreditava que o rei estava morto. e se o rei estava morto, né, pensando ali naquela sociedade, uma sociedade extremamente machista ainda, né, se o rei estava morto, o rei não poderia ser governado por uma mulher, precisaria de um rei para assumir o posto, né? E olha só, dentre esses opositores, cada um desejava desposar a rainha, Penélope, para tornar-se rei. Nesse, diante disso, o filho de Penélope, de Ulisses, né, Telemaco, ele sai desesperado em busca do seu pai, vai procurar o seu pai, buscar saber o paradeiro do seu pai, já que já tinha 10 anos que a guerra tinha acabado e ele ainda não tinha voltado. E a rainha, sem saída, ela acaba bolando um plano para retardar um possível golpe, né, para fazer com que aquela tentativa de opositor de se casar com ela para se tornar rei fosse adiada e para isso Telemaco ganharia tempo para achar o Ulisses. Qual que é o plano dela? Ela diz que vai costurar, ela propõe costurar um tapete. No final dessa costura, ela escolheria um pretendente e se casaria com ele, um daqueles pretendentes lá, um daqueles que estavam tentando chegar ao trono de rei. Então, ela costuraria um tapete, no final de tudo, ela, né, quando ela terminasse esse tapete, ela se casaria com alguém. Mas, qual que é o plano dela aqui? De dia, ela costurava e de noite, ela desfazia tudo que ela tinha costurado para ganhar tempo, né? Essa noção aqui, aqui, a gente vê que Penelope é tão inteligente, tão astuta quanto Ulisses nesse sentido. Nesse meio tempo, então, nesse meio tempo aí de dez anos, de quando Ulisses sai da guerra até quando seu filho Telemaco sai em busca dele, ele acaba vivendo algumas aventuras. Primeiro, ele fica sete anos sob os feitiços da ninfa Calypso e das lindas jovens de sua ilha. Ou seja, ele acaba caindo numa ilha, navegando, ali da ninfa Calypso, e as ninfas, elas eram, elas são uma figura da mitologia grega que são encantadoras, que acabam enfeitiçando os homens com a sua beleza, né? Então, ele fica só sete anos ali, enquanto a esposa dele está preocupada lá com o trono, ele fica só sete anos ali na ilha de Calypso. depois, o deus Elu, né? Ele é aprisionado em um saco e quando ele é liberto, ele acaba esbarrando e lançando a embarcação de Ulisses, né? Quando ele já estava navegando para mais longe do que eles estavam. Acontece também no livro que os navegadores ali, o barco, a embarcação deles vai parar na ilha de Circe, que era uma bruxa, né? E ela transformou os marinheiros em porcos, né? Também, eles são aprisionados em um determinado momento ali da história por um ciclope gigante que era o Polifemo e, pelo caminho, eles também encontram diversas vezes com sereias que devoravam homens, né? Que são aquela figura também mitológica, né? Metade mulher, metade peixe. E que elas seduziam, encantavam os homens, os marinheiros e depois devoravam eles. Como que elas seduziam, encantavam? Através do seu canto que era belo. E qual que é a saída de Ulisses para escapar dessa armadilha da sereia? Entupir os ouvidos com cera enquanto eles estão navegando. Assim, eles não poderiam ouvir os cantos da sereia e não ficariam encantados. Em meio a todas essas aventuras vividas por Ulisses que eu listei aqui e mais diversas outras que o livro traz, mas que por conta do tempo da nossa aula não dá para falar de tudo, o que o Homero quis passar é justamente essa astúcia, essa capacidade do Ulisses de sair de situações perigosas, né? Sempre pensando ali em alguma maneira, em alguma artimanha para conseguir reverter aquilo. aí a gente chega no momento em que Telemacor finalmente se encontra com Ulisses, né? Eles voltam, a partir do momento que eles se encontram, eles voltam rumo a Ítaca, a ilha onde Ulisses era rei e Ulisses fica sabendo o que estava acontecendo, da tentativa de golpe, dos pretendentes que queriam casar com a rainha Penélope e aí ele vai de encontro à deusa Atena. A deusa Atena alerta ele para não retornar porque ele seria morto, ele não seria mais considerado rei, poderia também dos opositores tentarem matá-lo justamente para levar adiante o plano de se casar com a rainha. Então, o que a Atena faz? Ela transforma o Ulisses em mendigo para que ele pudesse voltar disfarçado para a Ítaca e assim ele faz, ele chega lá disfarçado de mendigo, ninguém o reconhece, ninguém dá bola para ele, afinal, era só mais um mendigo nas ruas, então, ninguém sabe do que se trata ali. Penélope, já ali sem saber o que fazer, acaba bolando em segundo plano. Aquele plano do tapete foi descoberto, eles fizeram com que ela, pressionaram para que ela de vez já escolhesse um pretendente e se casasse para eleger o novo rei de Ítaca. Aí, o que ela faz? Ela diz que quem conseguisse retezar, tensionar o arco de Ulisses, quem conseguisse tensionar ele ao extremo a ponto de lançar uma flecha, se casaria com ela, mas ela já sabia também que ele tinha um arco extremamente complicado, que ele tinha muita habilidade com o arqueiro, então, por isso, ele era uma das poucas pessoas que conseguia manusear aquele arco. Ninguém consegue, nenhum dos pretendentes consegue. O Ulisses, disfarçado de mendigo, então, chega e se propõe a tensionar o arco. A Penélope, de imediato, reconhece ele mesmo, disfarçado, ela reconhece por uma cicatriz que ele tinha, então, ele finalmente tensiona o arco e consegue, então, ser eleito o novo pretendente da rainha Penélope. O que acontece? Ele se torna rei. Aqueles opositores, pretendentes de Penélope, eles não aceitam aquele fato. como assim, um mendigo, como que ele conseguiu isso? E tentam iniciar ali uma rebelião. O que que acontece? O Ulisses, ele consegue conter a rebelião com seu arco em mão e toma de volta seu posto de rei de Ítaca. Então, tudo isso, todo esse apanhado de histórias trazido por Homero tem como tem como tem como fundamento, tem como propósito justamente mostrar a astúcia desse herói, a astúcia do herói que é evidenciada nesse poema épico. Bom, então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal. Qualquer dúvida que tiver, acesse o link que está aqui na descrição do vídeo e até a próxima.